Eu tenho uma palavra de Deus para você. Salmo 46 e o versículo de número 1º vai nos dizer que Deus é refúgio, Ele é abrigo, Ele é proteção e é amparo. Não importa qual seja o problema que você esteja passando, o que importa é que Deus é maior do que os seus problemas e a palavra final sobre a sua vida, quem tem é Deus. Deus, creia nisso. Quero orar profetizando a palavra do Senhor sobre a tua vida, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Que essas vidas sejam alcançadas por ti, que a bênção do Senhor seja sobre a vida delas neste momento. Eu oro e já quero agradecer porque creio na tua palavra, na tua promessa, em nome de Jesus. Amém? Grande abraço, deixe like no vídeo, Deus abençoe, muito obrigada.